E aí E aí E aí Fala tropa E aí galerinha Vamos implementar aí no vídeo aí que no próximo vídeo ter mais dicas e informações Então é o caso desse vídeo aqui mano Então pra você conseguir fazer aqui tá Aí você vai precisar dos seguintes materiais né A folha Você vai precisar de quatro folhas Essa Essa folha aqui Se você quiser fazer a capa de outra cor É só ver se você consegue achar tá, mas são quatro Tá ligado? Aí três Essa aqui é a capa, é a conta capa Vamos aplicar os quadrinhos Essas duas E essa aí que vocês estão vendo É aqui tipo assim Quando você for desenhar mano Deixa eu ver aí Um exemplo Vê que quando você for desenhar aqui Pra marcar Do desenho aqui Não ficar Aqui mano Essa folha Você usa essa folha aqui Entendeu? Que essa folha aqui ó Veja tá toda marcada Que usei pra usar essa HQ aqui tá Aqui mano Aí Você vem aqui assim Essas folhas aqui Eu vou fazer um exemplo Eu vou fazer um exemplo aqui Essa posição Aí você fez os quadrinhos aqui e tal Beleza mas como se for começar a fazer os quadrinhos mano Você tem que botar a folha Essa folha aqui Aqui Como é que ela vai absorver O risco aqui pra não passar essa folha aqui Tá ligado? Aí você Começa né A desenhar Fazer os quadrinhos Não desenhar Fazer os quadrinhos né Aí Vai pegar Régua E o lápis Assim Se você for fazer a cola Como eu fiz essa aqui Pra não ficar cortando assim Algumas palavras Sugiro Que você Que você Faça mais ou menos Só a largurinha aqui ó Pelo menos Pelo menos deixa eu ver A largura assim A do dedo Você bota o dedo pelo menos Uma largura E um pedacinho Tá Mas pode ficar mais ou menos Aqui assim mano Ok Assim ó Mais ou menos Aqui também mano Você tem que deixar um dedo Tá ligado? Aqui no canto Você tem que deixar um dedo Ó Aqui né Aí Pra dar mais vida a HQ mano Você tem que fazer Entendeu? Esses efeitos sonoram mano Entendeu? Aqui ó Aqui ó Fazer esses efeitos sonoram Tá ligado? Só aqui né Assim Barulho de soco Barulho de tiro Barulho de Saganizando de dor Tá ligado? Essas coisas assim mano Assim Barulho de raio Essas coisas Pra dar mais vida a HQ Né? Também Assim Você tem que fazer espirrado Assim Espirrado tá ligado? Pra Só que Pra ficar séria E Bem divertida também Pra ficar assim Tipo real Tipo uma produção de um filme Mais ou menos isso que eu quero dizer Então mano Se inscreve aí no canal mano Por favor Porque eu tenho muitos vídeos E muitas dicas mano Também Se inscreve aí mano Que eu vou ensinar A vocês a desenhar Muito bem mano Isso mesmo Sem curso Tá ligado? De graça Se inscreve aí ó Ensinar A vocês Meio que Desenhar Assim mano Aí Isso aqui é o Naruto Aí Modo Modo Senin Outro Modo Chaco Eu acho Isso aqui é o Naruto Modo Biju O Homem de Ferro A foto tá E Kakashi Ah mano Lembrando que eu não fiz curso E não faço Eu faço assim Eu boto desenho A folha aqui que eu vou desenhar E o desenho aqui do lado Aí começa Eu vou olhando E vou desenhando mano Tá Eu vou dar dica Mais adiante Do canal E Por último O Tashi E o Minata Agora vamos lá Vou tapar aqui né Vocês querem saber Na HQ mano É isso que vocês querem saber É verdade Aí Quando você for fazer mano Na mesa Eu suponho Você Embaixo Da folha Que você vai fazer né Bota um livro mano Que fica mais Mais apoiadinho Pra você fazer Tá ligado Aí A dica A primeira dica A primeira dica Já foi Dada né Acho Aqui No material Que é a Fluxamex A régua Lápis e caneta né Pronto São os materiais Aí Dica 1 Pra As marcas A folha Não aparecer na outra Usar uma folha mano Todas as HQs Você vai ter que usar Uma folha só Que é essa aqui Que já tá toda marcada já Todas as HQs Se você for fazer Tem que usar essa folhinha E Segundo Os efeitos sonoros Tá ligado Tem que fazer os efeitos sonoros Pra dar mais vida E Fazer um contínuo inspirado Assim Porque quando se Inspirado e motivado Não for lá na HQ Mas se Você terminar de ler Assim De ser Que com a HQ Você vai sentir uma diferença Como se fosse Na HQ de suspense mano Não dá san Essas coisas Tá ligado Mas pronto aí Pronto aí As folhas aqui Beleza As folhas Aí Você vai ter que usar a cola né Que eu Não munchei aí Mas vai ter que utilizar a cola Se você for fazer a cola né Se não tiver grampo Pra grapear Passar cola Aí Essa foi a dica A primeira segunda dica Aí Se inscreve aí no canal mano Compartilhe Ative o sininho aí Bora aí mano Bater A meta aí Pelo menos de 50 likes né mano Que eu tô começando agora Vamos lá Aí Aí Também Como você fez Na maior Também mano Você pode pintar com qualquer Lápis mano Assim de pintar né De colorir Caso você preferir Lápis normal mano Eu Alguns Esses pretos aqui mano O preto aqui Eu pintei com lápis De escrever Pintei Tá Tá Ah Lembrando Eu não faço de caneta Tá legal Eu faço de lápis Faço as coordenadas de lápis Utilizando a régua né E os passos lá que eu Que eu falei né De um dedo e um pedacinho Aqui Ambas As partes né Aqui Aí você faz E aí Quando você tá fazendo Você faz do lápis Aí tem que fazer tudo lá Do lápis mesmo Os quadrados Os personagens O local onde os personagens Se encontrarem As falas Tudo mano Os efeitos sonores Tudo Aí tem que ser feita lápis Quando você terminar Você corta a orna É tudo Que você fez do lápis Onde tiver o lápis Você controla E Passar a borracha mano Assim ó Que os bolsos do lápis Vai sair Aí vai ficar Aqui mano De caneta Aí vai aparecer que você Fez de caneta Assim ó Vai aparecer que você Fez de caneta Mas você não fez de caneta Se fez a base do lápis E que só foi Contornado de caneta E É mano Isso é um estilo simples Fazer a HQ mano Aí Vai dar Vai dar Eu vou Conseguir Vou ver se Conseguir dar Informações necessárias Aqui mano Porque o vídeo Inicia para Assim vídeo Do canal de iniciantes Assim a 15 minutos Então Vou aqui ver E Dá para Dar mais dicas Se não der Vou Faço outro vídeo aí Dando mais dicas Para vocês Ok? Valeu? Vamos lá Assim aí Faz isso mano Aí página por página Tudo Pronto Dizendo sempre essa folha Tá ligado? Essa folha aqui Para absorver Até para pintar Você vai ter que deslizar Leva atrás da folha Tá? Deixa eu Colocar meio aqui Aqui Pronto Aqui Até para pintar Você vai ter que pensar Ok? E quando você for fazer Recomendo Em cima do livro Que é mais Né? Coisado E que na mesa Aqui Não sou muito acostumado A fazer na mesa Né? Aí pronto aí Material Já falei A dica Já falei Quando deixar Fazer algo aqui Ficar mais vivo Efeitos sonoros Inspiração Mano Tudo isso conta Tá ligado? Não se esqueça Se você for fazer Assim que eu fiz Se não for grampear A cola Tá ligado? Aí você vai ter Que usar Aqueles passos Que eu falei De um dedo e um pedacinho Até para grampear E se for grampear Vai ter que usar Em distanciamento Ok? E também Você vai ter Personalizar Mano Mas A capa Contra a capa Isso HQ Tá ligado? Pra achar ela Mais bonitinha Mais enfeitada Né? Olha a outra dica aí Enfeite Né? Enfeitar As HQ Né? Aí Tipo Se você fazer o canal Assim da HQ Aí você faz HQ Aí tipo assim Você terminou A história Meio que ficou As folhinhas Brancas Você faz tipo Que comercialzinho Mano aí Vem aí Ovo aí completo Aí que eu vou lançar A trilogia Né mano? Aí aqui Tô falando As dicas Aí você Quer fazer Vai ter muito mais Tá mano? Tem muita dica Mesmo E eu ensinar A desenhar Aquele jeito que eu falei Né? O jeito que eu falei O desenho O desenho Aqui do lado E a folha E lembrando que Essa folha É essa folha Que ela Que ela chama Ex Que você encontra aí A papazaria Ou a escola Que a escola Dá Né? Uma coisa assim Dependendo de onde você mora Né? Também aqui Tipo da Tipo da HQ Né? Assim Provenção Da cidade Você mora Eu moro em Chocinambuco Pernambuco Né? Que faltou o pé Vem para todas as idades Aqui Autor Desencha Diretor Essas coisinhas Aí botar O nome Que você vai fazer O personagem E o título Isso conta muito mano Na diversão das HQ Ok? E Assim Aqui é simples né? Não tem que Não tá sem falar não Mas tem muita informação mesmo Então Não Não liga para Essas Essas falas aí né? Além da minha Né? Que é o Os vizinhos aí Falando da rua aí Aí mano Aí É isso É né? Aí HQ né? Pra você fazer a HQ mano Eu meio que Tipo Aí É tipo de HQ simples né mano? Não é Aquelas HQ sei lá Dedicado nos computadores Essas coisas assim De pressa grande Mas Dá para tirar seu Dá para tirar proveito com isso aqui mano Tá? Eu falo aqui No vídeo anterior Quando eu estava na saga aqui Que eu disse Que ia ter muitas dicas nesse vídeo Vai ter mano Vai ter dicas tá? Vai ter muita dicas por aqui diante mano Tá? Que eu vou aprendendo Eu vou Passando para vocês mano Em troca Se inscreve aí Deixa o like Ligue Sininho das notificações Tá? E se inscreve aí Compartilhe com seus amigos Peço para ele dar like Se inscrever também Por aí E etc Põe a moto aqui passando Aí Lembrando O material né? Folha A folha Égua Lápis e caneta Né? Aí Dicas O distanciamento Né? De um dedo em pedacinho Ambos do lado Né? Utilizar essa folhinha aqui Para absorver todos As folhas Estão nessas folhas aqui mano Assim Essa aqui é a capa né? Essa aqui vai ser a folha onde vai ficar Você vai ter que botar essa folha Assim dentro Aí quando você chegar Aí Ah! Se chegar desse lado aqui Aí como você faz? A mesma coisa Bota ela aqui assim Em cima do livro Você bota a página assim mano Ah! Também Eu achava Que se eu desenhasse aqui Com uma folha branca E desenhasse aqui E pintasse Ia mostrar Do lado de cá mano Mas não Então Eu Indico essa folha Xamex pra vocês Tá? Vamos lá Ah dicas né? Que eu falei Aí Efeitos sonoros Efeitos sonoros Segunda É Fazer inspirado Que dá mais Coisa Colorina Deixar bem coloridinha Bizarra cena E Fazer propaganda né? Que é a quarta dica Fazer propaganda Fazer tudo simples Né? Isso aqui Que tá passando carne Sabe um dia Você Ganha com isso aqui Então Né? Aí são Infelizmente Só pude dar essas dicas nesse vídeo Se você gostou mano Foi Útil essas dicas pra vocês Comenta aí Aí também Enfeitar né? A dica vai de enfeitar Seu nome Tudo e tal Aqui Se você quiser botar Que você criou HQ Você bota Faz coisa assim mano Aí também Bota HQ Que você vai fazer Então obrigado mano Valeu Fui